Traz o Serginho para o telão do SBT Comunidade, porque a conclusão do inquérito do caso Zampierre. Serginho, conta os detalhes para a gente. Está me ouvindo? Bom dia. Olá, bom dia para você, meu amigo Trindade. Bom dia para você, meu amigo e minha amiga, toda audiência do SBT Comunidade em toda Baixada Cuiabana. Estamos aqui na DHPP com o doutor Nilson Farias, que vai passar mais informações da conclusão do inquérito que é hoje, Trindade, da morte do advogado Roberto Zampierre. Doutor, conclui hoje o inquérito que a polícia tem aí de elementos contra essas pessoas que são acusadas da morte do advogado. Sim, foi concluído e foi indiciado o senhor Aníbal pelo mando da morte de Roberto Zampierre, foi enquadrado em homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa e pela traição de emboscada. Doutor, a motivação do crime continua sendo uma disputa de terras? Sim, exatamente, ocorreu devido a uma disputa onde o irmão de Aníbal já tinha perdido em tese a sua propriedade, estava prestes a perder, e Aníbal também entrou nessa questão, tendo em vista que na hora da execução foram executar também a terra do Aníbal e ele entra com uma intervenção de terceiros tentando defender a sua propriedade e como a Lide talvez tenha se desenhado como desfavorava ele em algum momento, ele resolveu praticar esse ato. A defesa alega que Aníbal e Aníbal são frágeis as provas, mas a Polícia Civil tem provas robustas, né doutor? Em relação à Helenice, ela não foi indiciada, né, não indiciei ela, porque eu entendi que com os elementos de prova angariados até o presente momento não tinha elementos para tanto. No entanto, em relação à Aníbal, existe 101% de certeza da minha parte que o indiciamento é o ato pelo qual a autoridade policial atribui alguém a prática de um crime. Pelos elementos de prova coligidos no inquérito, tem 101% de certeza que ele é o mandante do crime. Agora a Polícia Civil segue ainda com investigações de outros suspeitos ou não, o inquérito termina e agora somente o judiciário? É, o inquérito agora está esgotado, a investigação está concluída com a prisão dos executores, do intermediário e identificação do mandante. Hoje, a Trindade, a conclusão termina hoje, o inquérito termina hoje e a DHPP já está aí com o inquérito concluído. São esses detalhes, essas informações. Agora o doutor falou aqui, é uma coletiva para a imprensa e são esses detalhes, são essas informações de hoje. Serginho, o delegado reforçou essa disputa por terras, né? Se for possível compartilhar algumas informações, como por exemplo, algo que chama muito a atenção, quanto que o executor teria recebido para praticar o crime? Quanto que o pistoleiro cobrou para tirar uma vida? Será que o delegado tem essa informação, Serginho? Doutor, surgiu a informação de quanto o executor recebeu para ter tirado a vida do advogado? Na época foi 40 mil, né? Era 20 mil e depois, posteriormente, seria mais 20 mil. A disputa em Paranatinga? Isso, até a fazenda em Paranatinga. Pois é, Trindade, ele teria recebido aí 40 mil reais pela execução do advogado. Serginho, muito obrigado pelas informações, são 10 horas e 29 minutos. Nós estamos com imagens ao vivo desse caso de dezembro do ano passado, extremamente complexo, uma investigação importante da Polícia Civil. O executor, Serginho, o pistoleiro, o assassino, ele foi preso em Minas Gerais, né? Sim, ele foi preso em Minas Gerais, tá? E a polícia investigou outros suspeitos também desse crime, Trindade, que alguns deles foram retirados desse inquérito, porque a polícia concluiu que não teve provas contra outros envolvidos nesse caso. Muito obrigado, Sérgio. Agradeça também, por gentileza, o delegado, por conversar com a nossa equipe, falando ao vivo dessa conclusão desse inquérito, extremamente importante, extremamente importante, e mais um trabalho da DHPP concluído com sucesso.